Olá, eu sou a Cacau, trabalho na biblioteca da Fábrica de Cultura na unidade da Vila Nova Cachoeirinha. Hoje vou mostrar para vocês como se faz o Lembas Elficas, ou o pão de viagem dos elfos, que é o mais nutritivo que qualquer comida feita pelos homens. Mas primeiro, vamos conhecer um pouco sobre o Lembas? Um fato curioso sobre Lembas. Os Lembas não eram dados aos homens, porque além de serem bem escassos, eram apenas para aqueles que sairiam para grandes jornadas ou estavam em situação crítica de saúde. E também porque foi dito aos elfos que se os mortais comessem muito do Lembas, eles teriam anseio em querer viver em arma entre os elfos. Porém, não era exatamente uma proibição. Como nos casos de grande necessidade por aqueles mortais que são muito queridos ou amados pelos elfos, o consumo do Lembas era liberado aos mortais. Vale lembrar que não se tem registros oficiais da verdadeira receita, mas após um longo período de pesquisas, essa adaptação, por assim dizer, que eu vou mostrar para vocês é a que mais se assemelha dos livros, ou a que podemos fazer com os ingredientes que temos hoje em dia. Ah, só mais um detalhe. O Lembas era revestido em folhas de Malor, que dependendo da árvore, as cores poderiam variar entre verde, amarelo, prata e até mesmo dourado. Como não encontrei Malor, vou usar folhas de couve mesmo. Agora sim, vamos à receita. O Lembas era revestido em folhas de Malor. O Lembas era revestido em folhas de Malor. O Lembas era revestido em folhas de Malor. Amém. 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 Gostou da receita? Quer saber mais sobre elfos entre outros seres? Vá até a nossa biblioteca na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha. Lá você encontra em nosso acervo, tanto físico quanto digital, alguns dos exemplares de JRE Token Ah, caso queira pegar livros emprestados, não se esqueça de fazer o seu cadastro Até mais!